Esta meditação vai te sintonizar com a energia do universo para manifestar um objetivo específico que você deseja alcançar. Pode começar a se tornar consciente da sua respiração e ir relaxando para entrar na frequência da manifestação do seu desejo. Eu sou Cíntia Brunelli e através desse áudio você vai entregar seu pedido ao universo, confiar na sua realização e por fim recebê-lo realizado. É uma meditação de cocriação com os princípios da lei da atração, que é muito poderosa para você manifestar seus sonhos. Te convido a se inscrever no canal, porque estou preparando também novos vídeos. Agora, assegure-se de estar sentado ou deitado de forma confortável e de não ser interrompido durante a meditação. Pode fechar os olhos e passar a inspirar e expirar lentamente para relaxar a sua mente. Nós atraímos apenas aquilo que nós cultivamos. Nossas ideias e pensamentos positivos trazem coisas boas para nossas vidas. Enquanto uma mentalidade negativa atrai coisas ruins. Esse é o conceito básico da lei da atração. Muitas vezes levamos nossa vida com incoerência, sem perceber que nossos pensamentos e sentimentos estão desconexos daquilo que queremos alcançar. Por isso é importante mentalizar o que queremos realizar e nos organizar para atingir esses objetivos. Você vai fazer isso através dessa meditação, em que você vai esvaziar a mente, afastar energias negativas e se conectar ao seu eu superior. É uma meditação de conexão com a sua essência mais genuína para ampliar a mente e fazer você se concentrar em suas principais metas, que são aquelas que você mais quer atingir de todo o seu coração. Sempre que você quiser alcançar algo, deve concentrar suas energias nesse objetivo para manifestar o que deseja. O primeiro passo dessa meditação é você escolher um objetivo específico. Eu sei que você tem muitos objetivos na vida, alguns relacionados a trabalho, ou estudos, ou algum lugar que você quer morar, ou talvez um relacionamento amoroso, mas nesse momento escolha somente um objetivo. Você pode fazer essa meditação quantas vezes quiser, mas a cada vez terá que escolher somente uma meta. Se você fizer um combo de objetivos, como casa, carro, trabalho, marido e cachorro, pode ser que demore mais a se realizar, porque a frequência de realização da casa não é a mesma do marido, que também não é a mesma do cachorro. Então eu sugiro que você escolha um objetivo para trabalhar dessa vez na meditação e que seja algo bastante específico. Escolha o que você quer realizar. Agora visualize o seu desejo bem na sua frente, como se fosse um filme. Concentre-se na imagem que representa o seu desejo. Se for um apartamento, imagine que você está dentro dele. Se for a aprovação em um concurso, imagine a sua comemoração. Se for morar em outro país, imagine as ruas de onde você quer morar. Enfim, pense na imagem que representa a sua meta alcançada. Agora, inspire profundamente, deixando entrar energias positivas. E expire, eliminando todas as energias negativas. Inspire, deixando entrar a renovação na sua vida. E expire, para deixar ir aquilo que deve ficar no passado. Inspire, alcançando um enorme estado de paz interna. E expire, expulsando as más energias. Perceba a pureza do ar que entra nas suas narinas e como essa energia está afetando o seu corpo. Agradeça por se sentir vivo. Você está pronto para viver todo o seu potencial. Você faz parte de um todo e está em conexão com o universo. Aquilo que você pede, o universo atende através da sua vibração. Por isso é importante estar sempre em contato com bons sentimentos. Em um estado de amor, paz e profundidade, é possível alcançar as coisas que deseja. Co-criando sua realidade. É o seu sentimento de paz que traz a energia certa para seus sonhos se concretizarem. Sinta que já é real e agradeça desde já por tê-lo conquistado. Agora vem a parte mais poderosa dessa meditação. Toda sensação de gratidão e felicidade por ter alcançado o seu sonho deve se transformar em uma imagem. Você vai visualizar a realização do seu desejo da forma mais vívida e intensa possível durante 68 segundos. Eu vou parar de conduzir você durante 68 segundos e aí você vai estar em contato somente com o seu eu superior. Serão 68 segundos em silêncio apenas você com a sua centelha divina para você visualizar o que você quer e emanar esse pedido ao universo. Imagine seu sonho com toda profundidade de detalhes da forma mais maravilhosa possível e se deixe imerso por esse sentimento. Sinta-se feliz, grato se quiser chorar, chore quanto mais profunda for a sua emoção e quanto mais você sentir que é real mais rápido esse desejo vai se realizar. Após os 68 segundos eu vou voltar a conduzir você para dar os comandos finais da meditação. Vamos dar início à visualização a partir de agora. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Gratidão por esse desejo realizado. Gratidão porque o pedido foi levado ao universo. É uma questão de tempo para que ele venha. Vou declarar frases de afirmação para potencializar a realização do seu desejo. Eu estou pronto para ver meu desejo se tornar realidade. Eu estou pronto para bancar meu desejo por inteiro. Eu aceito as mudanças que essa nova realidade vai trazer na minha vida com amor, entusiasmo e alegria. Tudo está vindo para o melhor. É chegada a hora do meu crescimento que representa esse desejo realizado. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Nesse momento você está em contato com a sua energia mais profunda, que é a que sabe claramente como agir para levar você à realização do seu pedido. O seu eu superior já está guiando você para o que você realmente precisa. Pode ser que o seu desejo venha exatamente como você pediu, ou pode ser que ele venha um pouco diferente, porque sua centelha divina sabe que isso é o que você realmente precisa. Confie que ela vai trazer aquilo que é o melhor para a sua evolução. Foque sua atenção em tudo o que representa o seu sonho. Qual é o sentimento que você vai ter quando ele se realizar? Você precisa trazer esse sentimento para o presente. Sinta a energia de gratidão do seu pedido se realizando. Mantenha-se concentrado nisso pelo maior tempo que conseguir. O sentimento é o segredo. Se você quer amor, não nutra sentimentos de raiva. Se você quer prosperidade, não estimule pensamentos de escassez. Se você quer inteligência, não compactue com a ignorância. Seja coerente com aquilo que você quer ver manifestado em sua vida. Quando você estiver com dúvidas sobre qual é o caminho certo a seguir, lembre-se que o universo está sempre te ouvindo. Pergunte a ele com sinceridade e humildade qual é o caminho que você deve seguir. Qual é o caminho que é o melhor para você e também para todos os envolvidos? O caminho que seja mais nobre, justo e bom. No silêncio do seu eu interior, você vai ser guiado para o que realmente precisa e vai saber claramente como agir. Lentamente, pode ir voltando ao ritmo normal da sua respiração e pouco a pouco vá recuperando seus sentidos. Você pode mexer, os dedos das mãos dos pés, pode se esticar e quando estiver pronto, abra os olhos. Retorne ao estado normal com a certeza de que você enviou energias positivas para o universo e que isso vai voltar para você. Por favor, comente aqui embaixo do vídeo como foi a experiência para você. Como você está se sentindo. Para ter resultados mais rápidos, lembre-se de repetir a meditação por pelo menos 21 dias. Esse áudio foi criado por mim, Cíntia Brunelli, como um presente a você para a cocriação dos seus desejos. Você pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se esse áudio te ajudou, encaminhe para outras pessoas que também precisem dele. Te desejo um lindo dia. Até!